Bom, não me entenda mal, cara, não me entenda mal, eu simplesmente adoro o Fortnite, eu sempre volto a jogar a todo momento. É, esse é o problema. Como assim, tô entendendo nada. Tem 285 mil personagens diferentes pra você escolher, 300 mil estilo de armas, porém tudo sempre leva no mesmo lugar, cara. Tudo é sempre tão igual no Fortnite, e isso enjoa, cara, enjoa demais. Eu jogo umas três partidas e já não consigo mais jogar por três anos. Aí depois de três anos eu jogo mais três partidas. E é assim o meu ciclo com o Fortnite, tá ligado? Mas se você tá assim como eu, é, confica aqui comigo, né? Eu ia falar confica. Confica aqui comigo que a gente vai falar alguns Battle Royales melhores que Fortnite. Ou diferentes, vamos colocar diferentes, vai. E bom, vamos começar com esse jogo aí que eu sinceramente não gosto muito dele, mas é pra você dar uma diferenciada no Fortnite, então vale a pena, tá ligado? E o seu nome é Super Mecha Champions. É, isso, quase que eu errei, cara. E bom, se você já é muito esperto, você já deve saber do que se trata esse jogo. Bom, você começa ali com uma bonequinha normal, tá ligado? E aí você vai pegando ali alguns itens no mapa que tem, tá ligado? E aí o seu robô ali vai preenchendo, vai preenchendo, vai preenchendo, vai preenchendo. E em certa parte aí, quando ele preencher tudo, você invoca o seu robôzão, cara. E aí chega uma parte do jogo que é só luta de robô, tá ligado? Só luta de robôzão. É literalmente um Battle Royale de robôs gigantes. Eu sinceramente achei bem diferente. Cara, quando acontece aquelas lutas de robôs, é muito boa, cara. E como eu disse antes, é um bom diferencial aí do Fortnite, tá ligado? Esse talvez seja o jogo mais novo aqui da nossa lista. Eu sinceramente não esperava por um jogo desse, mas ele é um Battle Royale do Contra. É, sabe o Contra, aquele jogo em 2D lá, difícil pra cacete? No jogo você vai pegar ali os personagens do Contra, que não faz diferença muito, tá ligado? E ele é um Battle Royale e eu vou falar pra você, ele é bem parecido com o Free Fire, cara. Ah não, hein não? Eu não gosto muito de Free Fire também, mas ele é um Battle Royale bem diferente. É claro, ele tem umas diferenciazinhas ali, tipo uns bonequinhos que aparecem ali no meio do mapa pra você matar, tá ligado? Mas a verdade é que ele foi feito pra ser um Battle Royale bem leve. E isso diferencia ele bastante, porque a maioria das pessoas aqui no Brasil não tem aquele celular super potente, né? Se você quer fugir aí do Fortnite, mas mesmo assim ainda procura um jogo mais ou menos parecido, esse jogo aí é muito bom, que é o Omega Legends. Bom, esse jogo já tá por muito tempo lá na Play Store e tem uma fanbase até que bem consolidada, tá ligado? O jogo ele lembra bastante o Fortnite, principalmente no seu gráfico, graficamente, digamos assim. Porém, a sua gameplay ele tá mais ali pra um Battle Royale um pouquinho mais normal, tá ligado? O jogo também tem alguns diferenciais ali de personagens ou de telas ou de itens que você pega. Por exemplo, tem um bagulho lá que você pisa e vai pra cima. Tem um bagulhinho de um escudo lá também que é muito bom pra você usar. Ou seja, ele não tentou copiar muitos outros jogos. Ele tem bastante originalidade também, né? Se você joga Fortnite ou se você quer alguma coisa realmente diferente de Fortnite e você nunca jogou Pugby, talvez seja esse o seu momento, cara. O Pugby tá te chamando, você tá sentindo? Não. E bom, eu colocaria o PUBG aí como o Battle Royale mais real de todos, de todos que existe, cara. Eu acho que ele é mais real até mesmo que o Warzone. No caso, eu tô falando do PC, né? No caso. É a verdade. Mas bom, o Pugby você já conhece muito, eu não preciso ficar falando dele aqui. Mas eu falo pra você, cara. Dá uma chance pro jogo porque é um dos jogos mais jogados no mundo inteiro. Mas no Brasil ele não faz muito sucesso. Mas meu amigo, quando você começa a jogar ele, você realmente não para mais, velho. O Pugby é muito bom. Você provavelmente já assistiu... Quer dizer, você provavelmente já viu esse jogo ou já ouviu falar ou já viu lá na Play Store que é o Fog Battle Royale. E bom, esse jogo é uma mistura mais ou menos de Battle Royale com MOBA. Então você tem um personagem bem MOBA, uma visão bem MOBA, porém com alguns resquícios de Battle Royale. Então, por exemplo, você vai cair também ali no mapa, você vai ter que sobreviver. Só que como você pode ver, na batalha não tem tirinho, meu amigo. É só porrada na cara, tá ligado? E como a gente tá falando de jogos diferentes do Fortnite aí pra dar uma variada, meu amigo, tem uma coisa melhor que isso aí. Não tem, cara. Eu gosto bastante dessa empresa aí, cara. Porque essa empresa é aquela que faz os jogos copiados, tá ligado? É a Game Loft atual. E bom, a gente vai falar de Project Bloodstrike. E esse jogo aí, mano, é o mais próximo do Call of Duty que você vai ver. Tipo, até aquela deslizadinha, sabe? Que o Warzone dá assim. O jogo tem também. Os mapas são bem iguais, com as telas todos também bem iguais. E eu não sei como esse jogo ainda tá vivo, cara. Esse jogo, ele é o substituto enquanto o Warzone não vem aqui pro Brasil, tá ligado? Então, meu amigo, se você quiser jogar o Warzone aí no seu celular sem ter o Warzone ainda, joga o Project Bloodstrike que é quase a mesma coisa, cara. Um dos Battle Royales que está chamando bastante atenção, principalmente esse ano, é esse jogo aí, que é o Firelight 84. E bom, ele é um Battle Royale realmente bem diferente. Eles têm bastante aspectos de Free Fire, tipo, graficamente o jogo é bem leve, tá ligado? Mas ele é realmente totalmente diferente de qualquer outro Battle Royale que existe por aí. A parte bem interessante são os seus personagens. Cada um tem umas habilidadezinhas ali que você pode usar, tá ligado? As suas armas são bem mais futuristas e ele tem uns sistemas bem, bem, mas bem interessantes mesmo. Uma parte que eu gosto bastante são os carros robôs que existem no jogo. Sério, é muito bom, velho. E bom, não é à toa que o jogo tá fazendo bastante sucesso tanto no PC como também aí no mobile, velho. E talvez seja um dos únicos Battle Royales que vão se firmar aqui no Brasil, tá ligado? Esse Battle Royale aí é realmente muito bom, mano. É uma maravilha esse jogo, que é o Salsage Man. E bom, nesse jogo aí você vai pegar salsichas. Sim, salsichas aí pra enfrentar outras salsichas. É bem confuso assim. Tô falando sério. Mas como você pode ver, meu amigo, ele é um dos Battle Royales mais gostoso de se jogar. Tipo, é muito fluido a gameplay dele, tá ligado? O jogo ali tem bastante aspecto também de Free Fire, onde tudo é bem leve pra você rodar. Só você olhar graficamente, meu amigo, graficamente o jogo, ele é muito ruim, velho. Mas a sua gameplay compensa demais. Não é à toa que ele tá aqui no primeiro lugar, mano. Eu vou te falar, meu amigo, só existe duas pessoas aí que... Só existe duas pessoas no mundo, tá ligado? Aqueles que nunca jogaram Salsage Man e aqueles que gostam de Salsage Man. Bom, então esse é, rapaziadinha, alguns Battle Royales realmente diferentes no Android aí pra você dar uma variada do Fortnite, tá ligado? Todos são Battle Royales, ou seja, você já vai começar sabendo jogar. Isso é realmente muito bom, muito interessante. E se você gosta de outro Battle Royale bem interessante, comenta aí embaixo pra gente também, pra gente fazer uma parte 2, beleza? Porque, infelizmente, eu tô indo nessa, meus amigos. Valeu, hein? Tchau, tchau.